Oi gente, na verdade vocês devem estar vendo um ambiente um pouquinho diferente do ambiente do esporte, mas é que como algumas coisas a gente pode fazer ligação nas coberturas e perguntaram isso esses dias no canal aqui no YouTube, resolvi aproveitar uma cobertura que eu estou fazendo de um congresso na área de endocrinologia fora do Brasil, em Chicago, para contar sobre algumas coisas que são semelhantes em coberturas esportivas, as dificuldades, etc. Bom, aqui são quatro dias, a gente pode fazer uma comparação com a cobertura do Rio Open. O Rio Open no Rio tem uma estrutura que não se diferencia em quase nada do que a gente tem aqui para a cobertura do congresso de endocrinologia da Endocrinosociente, que recebe em torno de 8, 10 mil pessoas por aí, e uma quantidade muito grande de jornalistas. Aqui a gente também tem um espaço para press conference, que também acontece no Rio Open, a diferença só é que a gente tem uma transmissão online nessa sala de imprensa aqui, onde os jornalistas podem mandar perguntas. E aproveitando quando o pessoal perguntou sobre como é que faz essas coberturas, etc., A diferença é que, no caso da área de saúde, a gente tem a entidade específica que faz o credenciamento, etc., da mesma forma que a gente tem no caso do Rio Open. A diferença é quando você tem, no caso, o credenciamento da Associação dos Congresso Esportivos do Rio de Janeiro, no caso das coberturas locais do estado do Rio. Então, o ideal, e é o que facilita esse tipo de cobertura, é você ser credenciado da Sérgio. A outra pergunta que me fizeram é exatamente sobre como acontece isso. Bom, estudantes só podem ser credenciados se vocês tiverem uma equipe que represente vocês. Então, não basta ser um grupo de estudantes que queira ter um site para colocar isso no ar, a coisa é mais complexa. Então, você tem que ter um jornalista responsável, que seja uma espécie de editor e responsável pela equipe. Tem que ter um canal, né? A gente fica feliz porque, até algum tempo atrás, você só ter um canal no YouTube não te dava autonomia para você pedir um credenciamento. Agora, isso já é possível. No caso do fim de jogo também, a gente teve um dos primeiros pedidos de credenciamento de blog. A diferença também que a gente pode fazer entre essa área de saúde e a área esportiva é que, no caso da área de saúde, fica muito claro quais são os veículos que podem solicitar o credenciamento. Eles assinavam, por exemplo, o número de visitações, que você tem que mandar, no caso, um relatório básico de visitação do teu site, o que não inviabiliza você fazer isso para a Sérgio para poder você mostrar o aval que você tem, a credibilidade que você tem. Você não pode ter um patrocinador só, porque isso demandaria uma espécie de envolvimento comercial e não editorial. Então, algumas coisas são parecidas. No caso da Sérgio, o que eu recomendo para vocês, para vocês fazerem a solicitação do credenciamento é preparem um projetinho, expliquem exatamente qual é o trabalho de vocês, detalhado a equipe que está envolvida, a proposta deles, observem o texto que vocês publicam. blogs que têm só copiando e colando textos de veículos de comunicação grande, não vão conseguir credenciamento, porque para você copiar e colar, você não precisa estar no estádio para fazer isso. Então, se preocupem com a qualidade do texto, se preocupem com a forma com que vocês vão apresentar essa proposta e corram atrás. Apresentem, depois telefonem, perguntem, não é uma coisa para você deixar lá e esperar a resposta, porque a sobrecarga de trabalhos para eles é grande. Todo mundo, com exceção dos funcionários, que são três funcionários, todo mundo é voluntário. Quando eu fui diretora de comunicação, eu também fui voluntária durante três anos, ajudando o pessoal. Então, essa é a recomendação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, que eu acrescento depois nas respostas. Se precisar, faço um outro vídeo explicando esses detalhes também. Então, o ideal é que vocês também tenham experiências de vários lugares. Você usa a credibilidade e a seriedade que você tem que fazer nas coberturas da área de saúde para o esporte. E você usa a agilidade do esporte para você fazer as coberturas na área de saúde. Então, todas as experiências são válidas e eu recomendo a vocês muito que testem bastante e façam todas as experiências possíveis, tá bom? Qualquer dúvida, então, escreve no comentário que eu te respondo assim que puder, tá?